E aí E aí E aí Eles tavam ali buscando Mas a gente sabe que foi tirando a cabinha ali Agora foi Tempinho Olha o Começou Excepcional na primeira Estão jogando bem Concentrado Estrado Tanto que o Esteluto segurou uma grada Só se jogar outra grada A gente já viu meu mano Que o cara se quebra todo É E se atropelou Olha aí o nosso querido O que ele vai aprontar Vem com gelo Será que vai ter o domínio Olha as temperadas Será que a equipe da Los Noris Vai conseguir passar pra cima Já deu aquela caidinha pra cima Nossa Já consegue fazer a eliminação na granadinha Meu Deus do céu Os caras estão tacando tudo Vai bater até a mãe Olha agora Ficando uma situação complicada O Ghost Passou pra cima ali Passou mal mal Vai ter Já mandando aquele bandeirão Meu parceiro Mas ó Faz o peso O Base tá indo ali O Jaya caiu hein O Jaya caiu O Ronald tá em trocação Mas já tem muitos abaixos na conta Olha Olha Acabou perdendo o segundo jogador Ali pra eles É contra o Amazon Clips Eles já que subiram dois Né Eita Nossa Nossa Senhora Olha só ali o Estelo Olha ali Será que ele vai conseguir dar esse atrapalado agora Ele vai partindo Ele se banqueia pro outro lado Nossa Senhora Ele já tem quatro abates Mano se for contabilizar o time todo Já são mais de dez quilos E já temos Nossa Senhora Eita Olha o match bala Pra coach tá dando Que ideia Dez capas tá de sacanagem né família O homem já deitou outro ali na granada Tá amassando muito Meu Deus Olha agora Olha agora a equipe da faz o P Esse aí é realmente o técnico dos caras Olha a habilidade que ele vai manter Ele trabalhou muito bem Já conseguiu ali Acaba com um dos jogadores da equipe da Luz Olha esse Senhor do céu Olha o que a faz o P faz agora no Bru É meu parceiro Vamos ver que eles vão partido pra cima ali agora Pego de lado Deixa um por um lado pro outro Ele puxa a bala Acaba caindo Ficou difícil pra ele Moreno do céu Já tenta ali Já consegue dar aquela supapada Com 205 de dano Vamos ver que ele vai aprontar por ali O Hunt já consegue fazer a eliminação Do outro lado pra cima dos jogadores da equipe da Amazon Creeps Olha o Recon junto ali Estelo tu vai tentando fazer Mas um abate consegue Vamos ver o que importa por aqui Só tem o Moreno É ele pra tentar ali defender agora A equipe da B4 Fica pulando de um lado pra outro Tá muito ali Agora preso Fica procurando um momento certo Trabalhando com a câmera Pra conseguir ver Pra ver se vem alguém Dar um ruchadão pra cima dele Moreno fica só na guarda Ih já visualizou Vai pra cima dele Tentou dar um tiro rápido por ali Não deu muito certo com a sua WM Vamos ver o que é pronta Ele tá pelo menos com uma boa defesa Graças aos gelos Arrastou pro outro lado Passa muito rápida Por parte dos jogadores da equipe da tropa Eles querem fechar o cerco total agora Nesse exato momento Eles vão junto Tem atrás da pedra ali Tem que ficar ligeiro Vamos ver o que eles vão fazer Eles vão pro esse ruchadão aqui agora Pra não deixar sobre A tropa tá caçando Caiu Caiu ali O PH Vamos ver o que vai acontecer O Sixx vai partindo pra cima Olha ali Conseguiu fazer a eliminação São jogadores da base Meu Deus Olha só essa primeira conta Por parte da equipe da base Eles vão fazendo um milagre Com dois jogadores Pelo menos a mais de 10 minutos Eles vão buscando esse buia Vai fazendo a rotação a tropa Nossa senhora Não deu no Bruno Não deu meu parceiro E é Buuuu É a rapaziada da Los Dólares Olha o Leozinho no chão Tá de joelho Tá dando aquela risada Nossa senhora do outro lado A equipe da faz o P Numa situação muito complicada É faz o P versus Los Dólares amigo Vamos ver o que vai acontecer aqui O Leozinho fica ali numa situação complicadíssima Vai partindo complex Complex Consegue daquela finalizadinha O momento aparece do outro lado Nossa senhora Chama Irônico por ali O chão vai comendo todo Os jogadores da equipe da Dragões Vão partindo pra cima Tá rolando quebra Quebra ali de call Vamos ver esse ruxadão O que vai acontecer agora O Irônico fica esperando Será que vai ter temperadinha O Bravo ali pegou pra finalizar Agora consegue fazer o abate Vamos ver o que vai acontecer Dentro da casa A gente vai se defender como pode A equipe da Dragões Quer tomar essa casa Vai ali observando O que pode ser feito Partiram pra cima ou não Olha o carro Olha aí Estão temperando pra cima dele ali Quer matar de qualquer jeito O rapaz Eita Olha lá E deu 197 no outro O cara coloca ali na primeira marcha E vai subindo É igual a gente ficar no pico É, olha aí Olha a base Já começou novamente Sistema de eliminações Vamos ver o Ronald Que foi um jogador Que acabou caindo né Na primeira queda E agora ele quer mostrar ali Que realmente ele é baludão também Junto com seus companheiros de equipe Ele vai partindo pra cima Olha como ele coloca ali O mouse pra baixo Pra visualizar Nossa senhora Vai fazendo ali A linha de frente Ele vai indo pelo lado O Lucy do outro lado Do B4 Lucy um dos jogadores Que conseguiu fazer muita diferença Na CPN3 Complex consegue levar o Macrox Vamos ver O 69 do outro lado Por parte dos jogadores da equipe da tropa Muita atenção Morenou lá de cima Ou seja Ele tem mais visão Ele fica aguardando Leozinho apareceu Pulete Luz do... O1 0 O B5 E aí, a equipe da Base já foi eliminada, temos aí seis abates na mão do menino BMW, meu parceiro, afirmaria, o nome tá meio insano. Nossa, McLaren já foi eliminada, bora aqui, bora da liquidar, se eu não me engano, é o 2x2 da Luz contra o time do... Eita! Tá bugado! Já tomou na cara, hein, meu parceiro? Vamos ver aqui agora, o Leozinho consegue finalizar, a equipe da Los Dólares fica ali agora, só dando aquela estudada, são oito jogadores vivos, com cinco abates, vamos ver o que vai aprontar por ali, o Leozinho apareceu atropelado! É, me daram mais um vez, mais um contra os quatro, então essa partida dificilmente a BD não leva. E a Dragões tá a cara do freio da Blaze, porque não quer arriscar não, você não vai. A Dragões, de repente, tá com menos ponto do que o Carros, porque o Carros já tentou de gente. Vamos ver, David, se os caras meteriam o louco dos carros... Já foi, a fera, tomou foguete. Olha só ali, ó... E é a tropa que tá aí em cima, né, que a gente lembra. É a tropa, provavelmente, lá ali na Guarita, segurando aqueles pontinhos, e provavelmente aí vai ser eliminado pro Gai, se não ruxar. Vai ter nem graça se tá aí. Isso, não se dá um ponto não, jogou inteligente, jogou inteligente. É com você, meu irmão. Ave Maria, e mesmo assim, conseguiram o abate, rapaziada, então é muita falta. Ave Maria, aí tá bem de buraco, homem. Sabe o que é o problema ali? Tá a manteigada. Aí não conseguiu ali segurar direitinho, vai partindo pra cima, Recon tá no chão. O Dantes não tá conseguindo dar aquela luta de nada de sempre, passou de um lado pro outro. Olha o problema, olha o perigo. Eita, equipe da Lothorio. Aí eu vou assistir quatro sincera aí, ó. Já deitou um. Por segura, área azul, tá todo mundo ali, então. E eles tão jogando de Evelyn, tá explotando outro inimigo aí, viu, Ogrox. Que a Evelyn é aquele personagem que é como se fosse um scanner. Vai encontrando ali, meu parceiro, já metendo aquele rushadov de qualidade. Vamos ver agora, se defendeu, o Ghost querendo ser, vamos ver. Olha a Biriba, a chama é a primeira, vamos ver o que ele vai aprontar. Pegou mais no pé do que no corpo ali. Fica escorado, tá marcado. Os jogadores vão partir pra cima, caiu rapidamente ali. O Terol já veio pra finalizar no bumbum, já consegue fazer o abate. A Lothorio vai partir pra cima, levanta seu parceiro, dá a mão, Leozin. Me dá a mão, não vou te deixar aí não, meu irmão. Vamos ver o que vai acontecer, tá lá atrás. O Leozin vai tendo uma situação muito complicada. Tão cercando, tem na frente, Sandwich pra cima ali da equipe da Los Dólares. E do outro lado, a Dragões vão fazendo seus abates. Vamos ver o que acontece, ali de cima pra baixo, trocação franca ali entre três jogadores. Mas aí o time que for esperto, pega pra ser o time perito nesse mapa. Mas não dá, Mané, porque é muito lugar com a positiva roubada. E aquele voo, o Charada vai indo ali de lado, já viu dois jogadores, olha a temperadinha. Já pegou ali, deu aquela estourada. Vamos ver agora a movimentação do BMW. Olha o carro, todo mundo mandando um gol caro. Vamos ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa, fica numa marcação ali agora. Por cima, o BMW, tem o GTR junto. Estão quase no centro da safe, mas estão muito bem posicionados. Bem posicionados, o general bem pisado aqui. Um vai ficar marcando costas, eles podem também ficar vendo em 360 graus. E temos 20 vivos na última safe, o senhor. Que loucura, loucura, loucura. Deu mole aí, pra onde andar vai ter gente, mano. Não dá pra agora ficar andando de maluco. Tem que eliminar quem tiver na frente e dar muito peito pra derrubar. E é isso aí que eu gosto de, mano, destacar muito a CPN, rapaziada. Mano, campeonato pode passar se de um, se de um, dois, três, quatro, quanto for. Sempre muito. Eita! Olha aqui, granada do out. Triple kill na mão dele, gordosa. Coisa bonita e não parou não. Não parou não, virou ali jogador de baseball, meu parceiro. Nossa! Nossa senhora! Olha só o Audi! Consegue ali fazer as eliminações, mandando demais. Quero ver a galera mandando gol carros, porque pode ser deles. Será? São 12 vivos agora. BMW na tela. Ele fica agora buscando pro lado da direita. Ele vai rajando. Toma gelo na cara. É obrigado a voltar em direção ao acampamento. Perderam um jogador. GTR já não corre mais por aqui. E olha contra quem. Contra a Base. Está muito bem na safe. Está vindo fortíssima. Muito bem na safe. Fica de um lado ali pra direita. Esteluto quer dar o dano pra cima do gelo pra atropelar. Marquando a roupa de Esteluto. Eita, Marlon. Vamos ver a Esteluto trabalha mais uma vez com um tiro na cabeça. O capa vai estourando por aqui. Seis jogadores vivos. A Base tem quatro. Está nas mãos ali. Agora a do Leozinho. Malandro é o gato que já nasce de bigode. Ele fica por ali. E o Leozinho vai aparecer. Vai tentar ficar de costas. É isso, Nobru. Eita, vai de beijo, doidão. Yeah. Vai com o celular aí. Manda uns codeminha lá pra produça aí o Nobru Tem Coragem. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Ó, forcegue, forcegue no chão. Pode ver ali, ó. Aí, ó. Aí, meu mano. Pega. Como é que você sabe isso? Você tem uma bola de cristal aí? Cara, o importante é você... É a movimentação pela movimentação? Não, o importante é você fingir que está entendendo, mano. Opa, já foi também ali, ó. Mas olha! Devolveu. Devolveu, devolveu. Devolveu, bonitinho. É, tô vendo aqui agora a Dragões vai ser cobrada. Nossa, já caem dois jogadores por parte da equipe da Amazon Crips ali. Fica complicado, bro. Ai, ele fica ali só. Nossa, de cima pra baixo não dá. Ah, Dragões, ó. Voou, meu parceiro. Complex. Está ali com a sua carapina. Do outro lado ali o Ghost vai fazer esse ruchadão. Complex fica mais na contenção ali. Já usa ali o seu inalador. Fica esperando. Leozinho já acaba indo ali de joelho. Do outro lado o Mito também. Vão sendo cobrados os jogadores da Los Dólares. Olha a galera da Arca de Noé vai chegando. Complex vai ali do outro lado. Só aguardando. Já perdeu dois companheiros de equipe. Ele ficou esperando. Ele não foi pra cima deles. Conseguiu ali dar aquela finalizadinha padrão. Quer entregar, não quer. Finaliza ali agora o Ghost. Vamos ver. Do outro lado apareceu agora. A galera da Benz e veio pra cobrar. Meu amigo, veio pra cobrar e o Complex ainda está de pé, né? Eita, meu Deus do céu. Já não está mais, rapaziada. Então, Dólares, volta pro lobby. Olha lá! O que que é isso, Cid? Dê também. Então foram as trocações que aconteceram. Então foi aquele famoso Sanduba, né? Sanduba, Sanduba. Aí já temos aí faz o P contra B4. Que a gente sabe aí que o Moreno era da faz o P. E já foi embora. Aquela famosa lei do ex, né? Mas não está funcionando muito não, troca. Porque o Moreno já foi eliminado e já foi de lobby, doidão. Olha aí agora como a gente aguardando. Mais atitude por parte dos jogadores da equipe da faz o P. E eu pedi, aconteceu! Ficou marcando já do outro lado a movimentação. A carapina vai cantando. O dano pra cima ali do gelo pra realmente deixar o jogador P lá. Acaba caindo por ali do outro lado. A gente vê os jogadores da faz o P aí. E a gente vê a WM em punhos. Vamos ver se ele vai conseguir dar aquela acertadinha. Já conseguiu marcar aquele 150 pra cima do jogador. Vamos ver se tem a finalização. A equipe da faz o P quer cobrar. Mas ninguém vai ali por cima. Ninguém vai ali buscando. Agora sim o Dante consegue fazer aquele abaixo. Pra finalmente um pouco mais de controle pela equipe da faz o P. Olha só do outro lado a equipe da tropa também vai cercando. Vai ficando louca a situação. O Kaique consegue fazer duas eliminações. O Dante já vai sendo o alvo. Já viu que era a sua esquerda. Nossa! Nossa senhora! Caiu pro trailer. Acabou caindo ali. A equipe da faz o P já tem agora toda uma movimentação. Graças ao gelo bem trabalhado pelo suporte dos jogadores da faz o P. Eles conseguem dar fuga. Nossa! Ele acertou ainda o Dante. Rapidamente ele já conseguiu dar aquela marcada. Conseguiu fazer um bom num dano pra finalizar aqui. Agora o Dante acaba sendo derrubado. Não deu muito certo pra ele. Agora acaba sendo eliminado. Já caiu. Já vai a equipe da tropa aí pra cima deles. Uma situação um tanto quanto complicada. Agora o Fallen tenta se movimentar. Fica se escondendo através do gelo por ali. Agora são os jogadores vivos. A Babau aí cantando muito pra cima deles. O Fallen apareceu por ali. Já conseguiu dar aquela primeira derrubada. Fica esperando. Nossa senhora! Já vai em busca do seguro também. A Babau vai cantando muito pra cima deles. O gelo vai defendendo como pode. Numa situação de pula-pula de um lado pro outro. Aqui agora acaba dando aquela pinada. Olha aí o DRG. Ele já explotou ali pra baixo. Ele tem agora essa opção. Nossa, tem ainda atrás do gás. Ele vai só dando a feitiola ali, mas vai marcando. Vamos ver o que vai acontecer. O DRG conseguiu fazer ali a eliminação. Tem na parte de baixo. O DRG vai tentando dar essa fuga. Ele fica pensando se heal ou não se defendeu rapidamente graças a esse gelo. São sete jogadores vivos. A equipe da Up tá vindo também com três jogadores. Vamos ver. Agora são dois. Ficou ali agora dando aquele rajadão pra cima desse gelo. Pra quebrar ele. Mas vai marcando. Vamos ver o que vai acontecer. O DRG conseguiu fazer ali a eliminação. Tem na parte de baixo. O DRG vai tentando dar essa fuga. Ele fica pensando se heal ou não se defendeu rapidamente graças a esse gelo. São sete jogadores vivos. A equipe da Up tá vindo também com três jogadores. Vamos ver. Agora são dois. Ficou ali agora dando aquele rajadão pra cima desse gelo. Pra quebrar ele. Pra não deixar nenhum jogador se defender. Vamos ver. O GLC consegue fazer a eliminação agora. São cinco jogadores vivos. É Up. versus a equipe da Imperial. Vamos ver quem é que vai levar melhor aí. O Deft fica só esperando o primeiro dano. Partiu pra cima dele. O Deft busca a segunda ali pra trás da árvore também. Vamos ver. A qualquer momento a trocação vai ser insana. Dois gelos ali pra partir pra cima. Tomou. De carapina. Vamos ver. A equipe da Imperial quer gritar. Quer partir pra cima. E acabaram, Bruno. Eita, que grito. Será que tá fazendo zona aqui, hein, produção? Pô, mano, se a produção abrisse a câmera aqui, mano, eu fui destrolar o Nobro que eu não lavei a mão. Ele deu-lhe uma porrada aqui que jogou um monte de coisa no chão aqui, hein, mano. Ó, o padroncador Burger que derrubou um lanche aqui, eu falo mesmo. E olha a trocação aí, Gordox. Los Dólares contra a Baze, hein, doidão. Vamos ver agora a equipe da Los Dólares. O Ghost já tava no chão, acabou se levantando. O Mito já parte pro ataque ali, consegue fazer essa primeira eliminação. Vamos ver o trabalho agora por parte da temperadinha dos jogadores da equipe da Los Dólares. O Ghost vai ali se revigorando. Já que o Gil do Vigor tá ali causando. A gente causa aqui também na narração. O Leozinho vai partindo pelo outro lado. O Galo, o Kappa apareceu. Vamos ver se eles vão conseguir dar aquela finalizada. O Ghost finaliza todo mundo, Nobro. O Gostão, Incentosa, né? Tropa contra, se não me engano, Upgame que cai Incentosa. Será que é, mano? Vamos ver aí, né? Ai, meu Deus do céu. Ave Maria, que o pé é gasinha, é só pulando e botando. É só uma alzinha. É, pulando e tomando. Agora ele tomou. E não, é a Arca de Noé, meu parceiro. Só sobrou o MV, mas parece que vai levantar todo mundo, hein, Tero? Eita. Nossa. Puxou pro chão, mano, ali. Ali, puxou pro chão. Nossa senhora, Drag. Um x1, hein. Kaique contra o último player da Arca de Noé, porém, o Kaique tá muito longe, Serol. Nossa, Kaique. Meu mano. E parece que sobrou um 2x1 aí, mano. Eita. Opa, opa. Face é face, hein. O cara tá dentro. Opa. Bonito. Penteou. Vamos ver se ele vai conseguir ali finalizar. Aaaaaaah! Coisa bonita. O chão do outro lado também ali, o match bola. Vai partindo pra cima o Rikon. Fica esperando numa situação complicada. São três jogadores vivos por parte da equipe do Faz o P. Vai passando o complexo do outro lado. Eles vão indo pra cima. Complexo pulando de Baobau. As suas malas acabam não entrando. Do outro lado, a longa distância tá difícil pra encontrar esses tiros ali com a sua Baobau. O Mito vai aparecendo. Tá no chão. Já não conta mais história agora. Acaba sendo protegido. Dois jogadores por parte da equipe da Faz o P. Agora caem. Vai partindo. Toques pra cima deles. Ele vai sentando o chão ali. Fica difícil. Acaba sendo travado no gelo. Ele dá outra volta. E já chegaram aí no SKzinho que segurou pro número 4 ali o Rakan. Nossa, atropelado. A BMW já botou ali o menino pra chorar ali, minha tropa. Chorou daquele jeito, né? Olha só. Misericórdia. Já pegaram o último também? Será? Parece que sim. Não. Não? Não. O último correu foi muito, meu parceiro. É, já era aí. Foi eliminada. Foi sim. Foi o último. E a gente já viu que esse jet... É, é, é. O homem está preto, mano. O homem é chato. O homem é chato aí, rapaziada. Fala, gordão. Tô falando que o Lucy apareceu agora. A gente chegou a ver ele apontando na Sision 3 como um dos caras que ficam com mais eliminações. Aqui na Sision 4 tá meio esquisito. Olha o macro agora com dificuldades. Tomou um chapéuzinho, mas acabou se reestabelecendo pra dar aquela finalizada. E o Lucy vem junto agora. Chegou pra acabar. Ah, tem muita gente ali pelo gelo agora pra tentar sair desse labirinho. Vai nos pontinhos. Olha, houve um... Vamos ver. Partiu pra cima. Bal, bal em punhos. É pra finalizar. É pra acabar. Tá ali na marcação. Ih, complica pra cima dele. Ficou ali de perto a perto. Ficou difícil. Passou pulando. Esperou no momento certo. Pino! Imperial vem com dois jogadores de pé na tropa. E vamos que vamos, Gordal. Vamos que vamos aqui agora. Agora, o EJ acabou caindo. Nossa, rapidamente ali. Olha eles. Cadê agora o Chet mandando um gol, Carlos? Boqueira. Complicou pro Kaique. Vão partindo pra cima dele. É pra acabar. É pra acabar. Ele consegue deitar o primeiro. Vai respirando. Vai chamando na responsabilidade. Finaliza agora o McLaren. Tá nas costas. É isso, Nobru! É isso, meu parceiro. Atropelaram todos. Tômo perdido. Tômo perdido. Você vai ver que vai ter mais gente. Charada já tá no chão também, hein, Serauzera? Já vai. O Zex tá lá. Jogou aquelas gradadinhas pra todo lá. Pra onde? Ele não dá um tiro. Só joga granada, Félio. E se ele acertar essa, vai três. Toma. Eita, não acertou, não. Agora vai ser jantado ali, filho. Já jantou hoje, então toma. Já rodou, filho. Ave Maria. Aí já... Meio dando tiro no gelo. Rebetou o gelo. Moreno do desce e quebra. Você tá... Desce e quebra. Moreno do desce e entrega. Desceu e quebrou a alma dele, filho. Esse é o Moreno do desce e entrega. Que desgraça foi essa, meu parceiro. Esse foi o famoso highlight invertido, mano. E ó, tem três times aí, Gordox. Plus, faz o P e B4, meu parceiro. É, então vamos lá. Agora o Matt Embala mostrando que é um baita. Um técnico vai colocando todo mundo pra cima. Coloca dois parceiros. E olha só pra onde ela foi. Já não está mais entre eles, porque a faz o P mandou todo mundo pra onde, Lombro? Eita, o Matt Embala já tá mandando bandeirão, sabe? Nas últimas rodadas eles não conseguiram. Ai, rapaz, olha o pezinho. Já não precisa mais do pezinho, é só eliminar mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nada! Olha só, tá no chão. O Rust vai ter que agora dar aquela corrida pra salvar os seus companheiros de equipe. Tá muito longe por ali. Já vai caindo também. Já vai ficando ruim pros jogadores da equipe da Base. Vão ir de Base ou vão mandar pra Base. Vai partido pra cima ali. Agora o Rush tem que ser mais rápido. Tem que ser mais efetivo. A gente vai vendo aí agora esse casinho. A Force que conseguiu fazer ali a primeira eliminação. Vamos ver se eles vão buscar. São dois jogadores. Puxou o Balbal. Tá no chão. A Base consegue. Sai da Cis. As no Brux. Enquanto você tá dentro da cidade, ele é muito fechado. É muita casa, muito obstáculo. Então, ficar muito longe no meio da trocação é realmente ruim porque tem muito couve. Enquanto a gente já vê o time da Los Dólares ruchando como motivo. Me explica então, professor. Se você correr e virar a tela, o boneco vira junto. Quando você pula e vira a tela, o boneco vai reto e ele consegue olhar. Aulas cria. Puxa o peitola, meu parceiro. Então é Arca de Noé contra faz o P, gordão. Mete bala já indo pra cima. Tá difícil pra ele porque tá no pixel de baixo pra cima. Vamos ver se ele vai conseguir chegar com essa bala alcantando por ali. O Recon já aparece do outro lado. Já consegue fazer a primeira eliminação. A equipe da faz o P, agora vai buscando essa escalada frenética. O mete bala pode ser sanduichado. Aguarda o momento certo. Apareceu ali o Recon. Enquanto tá carregado, ele tá atirando. Pegando no cara ou não, ele tá largando o aço. E vai pegando, né? Não fica puxando tanto o capa assim. Então consegue derrubar. Olha o controle total aí, ó. Olha o controle total. Olha só o controle total. Regou na casca de barana. E ó, faz o P contra a Dólaris, hein? Ave Maria. Lembrando que a Dólaris tá com quatro jogadores de pé. Faz o P tinha tomado somente três. Agora tá com dois. Já deitaram um ali. Mas não botou pra chorar. Ave Maria. Farrada, gordão. Vou falar agora que... O inalador só de item de cosmético. Porque acabou no chão. O jogador da equipe da faz o P. Complex apareceu ali com a sua pistolinha de cura. Vai conseguindo ali. Ah, lutas são entre esses três irremanescentes. Olha aí o Ronald tentando representar pela Base. Já tá no chão. Ajoelhou. Tem que rezar enquanto... Olha aí. O Carros vem chegando. Ah, 200 por hora. O Complex do outro lado ali fica numa situação tanto quanto complicada. Ah, Base foi de Base. É isso mesmo? Vamos ver agora. O Leozinho já aparece ali de lado. Fica aguardando. Olha o Carros chegando por ali. Manda no Twitter também com a hashtag CPN. Olha aí. O Cauê já é o primeiro a ficar de joelhos. O Agazu já vai indo ali pelo lado. Vamos ver se o Agazu vai conseguir pegar. Se vão conseguir ali botar pra cima seu companheiro de equipe. Ele vai tomando muito dano. Fica com metade da vida. Vai se recuperando ali o Cauê. Já tá no chão também. Olha a equipe da 2 dólares. Eles querem finalizar. Eles querem acabar. O MIG tá no chão também agora. São três jogadores ali que foram pro chão. Sobrando só o Jett. É um milagre. É um milagre pro Jett. Tá sozinho. Sem gelo. E é o Kenobru. Eita, meu parceiro. Eles estavam precisando. Jogaram muito.